Atenção emissoras de 5 segundos para o próximo programa. Começa agora o Jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim, no comando André Amorim. Olá, muito bom dia, boa tarde, bom dia, Brasil. Tudo bem com vocês, tudo bem? A partir de agora é o Jornal André Amorim, jornal cheio de notícias até o fim, edição 1307 de hoje, sábado, não, 1306, 1308 de hoje, sábado. Eu adivinha, 24. 24 de julho, 24 de julho de 2010, vamos ao Machete. PMs exigiram 10 mil reais para liberar, carro que matou o fim de atriz. O comandante-geral manda prender os policiais. Bruno vai ser indiciado pelo sumiço de Elisa. No caderno ataque de O Dia Amorim se esnova a seleção. Quer dizer, foi forçado a desnovar a seleção, né? E mano, é o plano. Promoção de Aresorte e Inclusão Digital. Concorra a 80 computadores. Amanhã tem nova cartela. 40 microcomputadores, 20 netbooks e 20 laptops. São só 7 seus. Parcibe mais detalhes nas páginas 20 e 23, ou melhor, nas páginas 10 e 23 do dia. E hoje tem seu W da promoção de Aresorte e Inclusão Digital, ok? E mais, hoje é o seu número 3 da promoção 1 do dia divertido do seu jornal dia. Juntando-se os seus, pagando 23 reais, você ganha o ingresso para ir ao parque Rio Water Planet, ok? E o Jornal André Amorim começa agora. Essas vezes a gente se gostou de saber, vamos lá, o Jornal André Amorim já está lá pra você. Cada nascer do sol é a chance de um rio melhor. De um rio de paz, de janeiro a janeiro. De um rio melhor para os meus filhos. De um rio sem choro, mas choro de alegria vale. Eu quero um rio melhor. Melhor todo dia. Jornal o dia. A melhor cobertura do rio está com um novo formato, pra você ler em qualquer lugar. Mais moderno, mais informação e muito mais novidades. Novo Jornal o dia. Melhor todo dia. Em uma banca perto de você. Compre o Jornal o dia. Melhor todo dia. Os preços do Jornal o dia são... De segunda a sábado, um real e vinte centavos. Isso mesmo, um real e vinte centavos. E no domingo, o Jornal o dia custa o dobro. Dois reais e quarenta centavos. Isso mesmo, dois reais e quarenta centavos. E o site de O Dia Online, www.odia.com.br Repetindo, www.odia.com.br Mas quando o governo de Deus se estabeleça sobre esta nação, sobre toda a terra, nós vamos ver a liberdade gloriosa dos filhos de Deus. Ouça o programa Média Científica na Metropolitana AM 1090, que o reço o seu dai. De segunda a sexta, das quatro às cinco da tarde. Ou então, no site www.metropolitana1090.com.br Não se esqueça, Metropolitana 1090, Rio de Janeiro. Você é um abençoado com todas as bênçãos espirituais. O que fazer com um pinguim? Um português encontra na rua um pinguim. Ele o leva para casa. Dá comida para ele e liga para o seu amigo e diz Mãe Léo, encontrei um pinguim na rua e agora não sei o que vou fazer com ele. Olha, leva ele para o seu lógico. Boa ideia. Boa ideia. Então, no dia seguinte, o português encontra seu amigo na rua. O português está de mãos dadas com o pinguim. Mas, você, mas, não disseste que irias levar o pinguim ao zoológico? Olha, Manuel, eu o levei e ele gostou tanto que vou levá-lo agora para o cinema. E depois, para o parque de diversões. E depois, para a balada. Ou para a noitada. Ou para a night. As notícias, por favor. O português está de mãos dadas com o pinguim. E agora, no Jornal André Amorim, a notícia mais quente do dia. Pênis exigiram 10 mil reais para liberar carro que matou o filho de atriz. Comandante-geral manda prender os policiais. Amigos de Rafael lembram do jovem na praia de Ipanema. Essas homenagens têm nos dado forças, afirma o irmão, o ator João Velho. Pai do motorista que atropelou Rafael Mascarenhas, filho de Cícero Guimarães, revelou em depoimento a cobrança de propina. Cabo e sargento ainda teriam ameaçado rapaz, caso ele procurasse polícia. Como não tinha toda a quantia, a família entregou no dia seguinte apenas mil reais. Dupla de pênis está sendo procurada. Mais detalhes nas páginas 2 e 3 do dia. Na página 6 do dia, Rambo fala mal do Brasil e é alvo de ira na web. Porém, mais tarde, o Silvester Stallone, o protagonista de Rambo, acabou pedindo desculpas ao Brasil pela piada que ele fez contra a gente. E disse que ia matar todo mundo, aí no final ele disse, ah, muito obrigado, toma aqui o macaquinho de presente. É mole o que é mais. Cala a boca, Stallone. Bruno vai ser indiciado pelo sumiço de Elisa. Delegado de Minas afirma que há provas do envolvimento do goleiro e sua amante, Fernanda Castro, no crime. Mais detalhes nas páginas 4 e 5 do dia. Aliás, o Silvester Stallone... Na página 19 da sessão Economia e País, reajuste de pensionista do Estado atrasa e será pago no fim de agosto. Na página 24 do dia, na sessão Economia e País, eleição, pesquisa da Dilma com oito pontos à frente de José Serra. No caderno Automania, super-vans movidos à energia solar vão da Itália à China sem motorista. E agora, a última do Jornal Amorim. Bom, antes de terminar, o Denilson falava quando o Brasil estava na Copa de 2010, ele falava assim... É Brasil no peito e olho na bande. É, o Denilson falava assim... Bom, e agora a última do Jornal André Mãe. No caderno Ataque de O Dia, Muricy esnova a seleção e Mano é o plano B. O técnico do Flur recusa convite de Ricardo Teixeira por não ter sido liberado pelo Tricolor. CDF anuncia hoje Mano como o novo treinador no Brasil. Quer dizer, está tão plano, né, de... De colocar o Mano Menezes como técnico a seleção, né? Mas atrás, entre as páginas, 3 e 5 no caderno Ataque. Muito obrigado pela companhia e pela audiência. O Jornal André Mourinho, edição 1308, de hoje. Sábado 24 de julho de 2010. Fica por aqui, um super beijo para vocês. Um forte abraço e até amanhã, se vocês quiserem. Tchau, pessoal. A gente se vê por aqui. Melhor dia da tua vida, abençoada e abençoada. A cobertura angelical contigo, hein? Assim é a Alapá. Fui! Tchau, tchau. Tchau, tchau.